Oi gente, tudo bom? Vânia do Coisital.net Vou mostrar aqui um cantinho da casa que vocês não conhecem, tá? E eu tô trazendo algumas plantas aqui pra cima Pra poder arrumar melhor o espaço lá embaixo, tá? Então vou tá girando a câmera Bom, gente, então aqui eu quis aproveitar esse espaço aqui Que é uma lajezinha que a gente quase não usa O espaço lá tá muito pequeno e como eu tenho essa laje que eu não uso Eu resolvi colocar aqui Então aqui, olha Eu botei a pitai de polpa branca Tá, olha Ela tá bem bonita, ó Saindo bastante brotinhas Já formando aquela copa em cima pra dar frutos, né? Essa daqui que é a de polpa amarela Tá, essa daqui foi o Roger do canal Rogerinho Que me deu essa haste dela Ela tinha quebrado aqui, olha Mas aonde ela quebrou já estão saindo outros gominhos, tá? Quebrou parte dessa que eu botei lá embaixo, ó Tá? E essa aqui eu ganhei ontem do Andrew Eu fui lá comprar algumas plantinhas Ele me deu essa que é de polpa amarela Essa daqui é a pitai do cerrado, ó Tá vendo? Tá bem bonita, ó Aqui ela já tinha grudado tudo no muro Eu tive que soltar ela Com as raízes dela E trouxe pra cá e botei aqui, ó Essa daqui eu ganhei também do Andrew ontem É uma pitai de polpa vermelha ou polpa roxa, né? Eu não sei E reposiz o replante dela aqui nesse vaso Separado, ó Tá vendo? Ela já tá bem aqui em cima Ela crescendo mais um pouquinho Eu corto a ponta dela Já pra ela começar A dar as ramas igual aquela lá, tá? Aqui é um espaço pequeno Deve ter o quê? Um metro e meio, mais ou menos De largura Por uns seis de comprimento Então eu vou botar Como a gente não usa muito espaço Eu vou botar nessas áreas aqui Aqui ainda vai entrar mais duas plantas, olha Meu espaço vazio Pra eu poder ganhar um pouco mais de espaço Lá embaixo pras orquídeas Pra eu organizar aquelas orquídeas, tá? Aqui o cajamanda não, olha Ele tá com uns cachos bem bonitos Eu já colhi bastante cajá E ainda tá com mais cajá aqui Olha o tamanho deles, olha, gente Tá? Esse daqui tá menorzinho E esse daqui tá carregado também Tudo bem menorzinho Tá? Então tá nesse vaso aqui Eu não sei quantos litros 25, 30 litros esse vaso Aqui eu botei a cabeludinha Aqui eu botei o pé de café Ele tá bem bonito Hoje eu colhi alguns cafés Mas ainda tem uns pra madurar Aqui, olha aqui Tá vendo ali, olha E ele ficou bem bonitinho Bem arrumadinho aqui em cima Aqui é a fisales que eu tenho Eu ganhei a muda, já fiz uma fisales Mas ela acabou morrendo Eu ganhei essa muda e botei Aqui pra cima também Porque aqui tem mais espaço Tá? Aqui eu não sei se... Eu acho que é a temóia, gente Não tenho certeza Tá? Esse eu ganhei da besta Minha amiga, ela me deu E eu botei aqui pra cima também E tem esse pé de fios Que tá gigantesco Deixa eu afastar um pouquinho Olha lá, olha Ele tá pegando a largura do quintal todinho Olha Tá vendo? Tá muito bonito As folhas tão lindas Saudáveis, ó Esse é o variegato Tá? Então só pra vocês terem noção De como E aonde eu coloquei As frutíferas Tá bom? Aqui tem a parte do telhado Da minha casa Da parte de trás Então eu tô aproveitando Essa lojinha pra botar Aqui bate bastante sol Mas tem sombra também Bate sol no período Da manhã até as 3 horas E depois é sombra Igual vocês estão vendo aqui Tá bom? Então um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tá?